Na zona rural de governador Valadares, um homem de 33 anos ficou ferido após um golpe de faca. Isso foi próximo à linha ferra do distrito de Baguari, um adolescente de 17 anos. Ele foi apreendido suspeito de ter cometido esse crime, que a gente não chama de crime. Tecnicamente, tem que falar ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. É como se ele tivesse feito. É o Ivan que vai falar sobre isso aqui? Não, quem fala comigo é a Alessandra Garcia. Por favor, Alessandra. Anico, esse crime aconteceu exatamente na Avenida Coronel Roberto Soares Ferreira, em Baguari. Quando a polícia chegou até esse local, encontrou o corpo da vítima, que tem 33 anos, caída bem próxima à linha ferra, ali da linha ferra do trem, né? Esse suspeito foi apreendido na casa de uma parente. E no bolso desse suspeito, desse adolescente de 17 anos, a polícia encontrou uma faca suja de sangue e que tudo indica ser a arma do crime. Esse suspeito, ele disse à polícia que sofria bullying por parte dessa vítima e que constantemente ele era agredido verbalmente e que por isso, então, resolveu revidar. Então, ele começou a vigiar toda a rotina desse homem e esperou esse homem ir para o trabalho, passar por um lugar mais ermo para, então, cometer o crime. Ele confessou aos policiais que a intenção dele realmente era matar esse homem e depois jogar o corpo dele na linha ferra para que o trem passasse por cima. Então, ele foi impedido de cometer esse crime por populares que viram aquela ação. A polícia, quando chegou, né, encontrou o corpo do homem, o homem foi socorrido, encaminhado ao hospital municipal e ele estava com três perfurações no peito, no braço e na coluna. Esse adolescente e também a arma do crime, né, a suposta arma do crime, foram encaminhados para a delegacia. Nico? Obrigado, Alessandro, por sua informação. Obrigado, Alessandro.